Olá! Estamos de volta, é isso aí! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem conosco aqui desse lado? Estamos aqui mais uma vez para juntinhos, né? Mesmo que a gente esteja assim em lados diferentes, nós aqui, você aí, estudar matemática do melhor jeito que a gente conseguir fazer por aqui, da maneira mais simples que a gente conseguir fazer, tá bom? E essa aula é para você que é estudante da nossa rede de ensino das turmas de oitavo ano. Bom, bem possível que você já me conheça, sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, nesse momento estou com uma camisa branca que tem alguns detalhezinhos em preto e cinza e por cima tem um jaleco branco. Aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? O que é que nós vamos aprender nessa aula? Eu começo dizendo que essa aula é continuação de duas aulas anteriores a essa, duas aulas que aconteceram antes. Então, essa daqui é uma continuação e se é uma continuação, o tema dessa aula é o tema das duas de antes que já aconteceram, tá? E o que é que a gente vem estudando nessas aulas? Qual é o tema que nós estamos estudando nessas aulas? O tema que a gente tem estudado é sistema de equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, né? Que tem duas letras que são valores desconhecidos. E a gente já estudou três maneiras de resolver esses sistemas, tá? Um é usando o método chamado de tentativas e como o nome diz, a gente fica tentando até achar a solução do sistema. O outro método foi usando a substituição, tá? Depois a gente viu usando o método da adição. Então a gente viu essas três formas de resolver um sistema de equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, tá bom? Bom, além disso, né? Além disso, a gente viu também, resolvendo um sistema, quando a gente resolve esse sistema e a gente encontra a solução, quando a gente pega esse sistema de equação do primeiro grau que tem duas incógnitas e joga no plano cartesiano para construir um gráfico, cada equação do sistema é uma reta e quando a gente joga as duas no gráfico, né? Essas retas se tocam, elas se cruzam e essas retas a gente chama de retas concorrentes, tá bom? E quando essas retas se cruzam, nesse cruzamento tem um ponto e esse ponto tem a solução do sistema porque nele, quando a gente joga ali no plano cartesiano, trazendo aqui para baixo que tem os valores de x, a gente acha um valor para x e quando a gente joga aqui para horizontal, né? Que tem os valores de y, a gente acha um valor para y. Então, esse valor de x e esse valor de y, que é um ponto para as duas retas, as retas concorrentes, né? As retas que se cruzam, esse ponto soluciona tanto uma equação quanto a outra, né? Então, nesse cruzamento a gente tem uma solução e quando isso acontece, a gente diz que aquele sistema que a gente está resolvendo é um sistema possível determinado. Por que possível determinado? O sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas, ele é possível quando ele tem solução, tá? E ele é determinado quando essa solução é apenas uma, certo? Beleza? E a gente vê isso no gráfico como no cruzamento das retas concorrentes, que tem um ponto só e esse único ponto tem um valor para x e um valor para y, tá? Então, a gente teve a oportunidade de fazer essa análise gráfica, certo? Para um sistema que a gente resolveu tanto usando o método das tentativas, da substituição e da adição, tá bom? Beleza. Então, o que é que eu queria fazer com você aqui agora? Para a gente resgatar um pouco do que a gente viu, né? Do que a gente buscou aprender, fazer um exercíciozinho aí que faça com que a gente traga a nossa memória a esses conhecimentos. Então, na próxima tela vai ter uma pergunta sobre esse tema, né? que a gente vem estudando, tá? E aí você vai precisar do caderno, lápis e borracha, caneta, porque é hora de fazer cálculo, tá bom? É hora de fazer rascunho, certo? Então, vem aqui comigo. A pergunta para ser respondida é essa aqui, ó. Qual é a solução para o sistema formado pelas equações 3x mais y igual a 5 e x mais y igual a 1? Ou seja, a solução é o par que está ali na letra A, o par 1, 2, x igual a 1 e y igual a 2? Ou é o par que está na letra B, 4, 3, x igual a 4 e y igual a 3? Ou é o par que está na letra C, x igual a 2 e y igual a menos 1? Qual desses três pares tem a solução para o sistema formado por essas duas equações, tá bom? Mas calma, eu vou te dar um tempo para que você vá em busca da resposta correta, tá bom? E o tempo que eu vou te dar vai ser o tempo de um minutinho, beleza? E o tempo que eu vou te dar um tempo pra que você vá em busca da resposta concelera, tá bom? E o tempo que eu vou te dar um tempo pra você faz um tempo para vocês, ó. Eu vou te dar um tempo pra você levar pra você, para que você vá em busca da resposta,check estou. Basta é ouro alguma pessoa, tá bom? Mas clica nazz do tempo pra você mudar na letra C, x igual a selação, E o tempo que você vai segurar um tempo, bolокar a f denominator cuaporado, Pronto, é isso aí, um minutinho para você ter respondido essa pergunta. E aí, achou a resposta? Bora fazer um pouco de suspense? Vamos lá, então a resposta correta para essa pergunta está na letra C, nota 10 para você que com certeza acertou, mas se você não acertou, se você teve dúvida de como fazer isso, calma, vamos fazer aqui uma espécie de correção disso, vamos conferir como é que resolve esse sistema, então olha só, vem cá, papel, caneta, lápis e borracha, para fazer anotações. Então, eu vou resolver o sistema usando o método da adição, e o sistema tem as equações 3x mais y, igual a 5, x mais y, igual a 1. Então, pelo método da adição, meu objetivo é somar as duas equações, mas quando eu somar, uma das letras tem que desaparecer, tá? Então, ali, 3x mais 1x embaixo, 4x, x somado com x, tá bom? y com y, 1y em cima, mais 1y embaixo, 2y, e o que não tem letra, né? 5 em cima, mais 1 embaixo, igual a 6. Então, veja que quando eu somei, continua tanto a letra x quanto a y, então não anulou nada, uma das letras tem que anular. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela equação de baixo e vou multiplicar por algum número, de forma que quando eu somar com a de cima, uma das letras desapareça, anule uma das letras. E aí, eu pego essa de baixo e multiplico por menos 1. E quando multiplica por menos 1, inverte o sinal das coisas. O que está positivo, fica negativo, o que tiver negativo, vai ficar positivo. Mas, ali, naquele caso, multiplicando por menos 1, vai ficar tudo negativo. Aí, eu pego a equação de cima, coloco ali em cima para somar agora. E aí, quando eu for somar ali a parte que tem x, né? 3x em cima, com menos x embaixo, olha só, isso aqui vai dar 2x, tá? Então, imagine assim, 3 xícaras, eu tiro 1, só sobra 2 xícaras, tá? Y em cima, menos y embaixo, uma coisa menos ela mesma. Ou seja, isso vai dar 0. Ó, bacana, anulou uma das letras. E esse era o nosso objetivo. Agora, 5 com menos 1 embaixo, né? Se de 5 você tira 1, sobra 4. Então, 2x igual a 4, esse 2 muda de lado, fica 4 dividido por 2, x é igual a 2. Beleza? Tranquilo. Achamos aí o valor para x, certo? Como é que a gente acha o de y agora? Pega esse x igual a 2 e troca em uma das equações. Ou nessa de baixo, que eu grifei, ou na outra de cima. Tanto faz, você vai achar o mesmo resultado. Eu vou pegar de baixo, que parece ser mais simples. Se x é igual a 2, eu tiro o x e coloco 2. Então, fica 2 mais y igual a 1. Esse 2 muda de lado, né? Para o y ficar sozinho. Vai ficar 1 menos 2. Porque quando muda de lado, inverte a operação. Você tem 1 real, mas está devendo 2 reais. Você dá esse 1 que você tem, só que você fica devendo 1. Devendo é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Por isso que o 1 fica negativo. Então, veja que o par que vai resolver aquele sistema é o par 2 menos 1. Porque x é igual a 2 e y é igual a menos 1. Tá bom? Então, está aí. E aí, a gente já trouxe até como uma forma de revisar esse métodozinho para resolver o sistema, que é o método da adição. Tá bom? Bom, até aqui o quanto foi que você entendeu. Vamos fazer esse momento de pausa para ver o que a gente está entendendo e quanto a gente está entendendo. Tá bom? Eu acho isso importante e é por isso que eu trago isso em toda a aula. Certo? E aí, a gente sempre usa aí esses números, né? 1, se você entendeu pouco até aqui. 2, se você entendeu metade das coisas. 3, para a maioria das coisas. Ou 4, para bastante coisa do que a gente viu até esse ponto da aula. Tá bom? E aí, eu te dou sempre 30 segundos para você pensar. Tá bom? Bacana. Pronto. Tentou aí medir o quanto você entendeu até aqui? belezinha, calma fica tranquilo, fica tranquila, se você acha que foi um ali pouco, né, ou se foi dois e metade porque a gente vai continuar usando as coisas que a gente já viu nas outras aulas, nessa aula aqui tá bom? E aí você vai relembrando, e aí você vai avançar ali pro número 3 e pro número 4, não tenha dúvida disso, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai entender um pouco mais sobre esse tema que a gente já vem estudando, tá? E o que é esse um pouco mais? É a parte de representar a solução do sistema usando gráficos no plano cartesiano tá? E a gente já até começou a fazer isso, mas a gente só fez em um caso existem outros casos, tá bom? Então, como tá na tela a gente vai resolver aqui alguns sistemas de equações de primeiro grau que tem duas incógnitas tá? E depois a gente a gente vai pegar isso e vai jogar no gráfico e tentar analisar o que é que tá acontecendo no gráfico Beleza? Então vamos lá olha só o primeiro sistema de equação que vai aparecer aqui, a gente vai resolver ele usando o método da substituição, tá? E aí já relembrando como é que a gente usa esse método da substituição? Basicamente duas coisas a gente precisa fazer a primeira é o seguinte escolhe uma das equações e isola uma das incógnitas o que é que significa isolar uma das incógnitas? De forma simples pra entender pega uma equação e nessa equação deixa uma letra de um lado sozinha isso é isolar uma das incógnitas depois que a gente fizer isso aí a gente usa a substituição na outra equação que a gente não isolou incógnita tá bom? Mas se eu ficar falando assim talvez você não consiga visualizar vamos ver isso na prática né? já resolvendo um sistema tá? Então o sistema é esse aqui x menos y igual a 5 e x menos y igual a 0 na primeira equação x menos y igual a 5 eu vou isolar o x de um lado eu vou deixar o x sozinho então o menos y passa pro outro lado só que vai o oposto a gente sabe disso fica mais y na outra equação eu vou trocar aquele x ali por alguma coisa mas eu vou trocar pelo que? eu vou trocar por 5 mais y por quê? porque x ficou igual 5 mais y o valor de x nesse momento é 5 mais y então tirei o x botei 5 mais y o resto da equação menos y igual a 0 tá bom? então pegando o 5 que não tem y colocando do outro lado né? na verdade ali ficaria é... menos 5 tá? foi um errinho meu ali mesmo tá? ficaria 0 menos 5 e aí fazendo y menos y acontece uma coisa estranha agora y menos y zera eu não vou ter como achar o valor de y e aí vai ficar 0 igual a menos 5 0 é igual a menos 5? 0 não pode ser igual a menos 5 0 é diferente de 5 e outra coisa que eu vou tentar fazer você perceber x menos y igual a 5 x menos y igual a 0 como é que x menos y pode ser 5 e 0 ao mesmo tempo? então tá muito estranho isso né? e essa estranheza quando a gente leva pro gráfico acontece alguma coisa tá bom? e isso sempre vai acontecer quando você resolver sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas e que acontecer isso daí ó quando você for resolver uma das incógnitas vai zerar né? e aí zerando a gente começa a resolver zerou uma das incógnitas a gente já vê e a gente já pode dizer que esse sistema não tem solução a gente não encontra solução pra esse sistema tá bom? e como é que isso funciona no gráfico? como é que a gente entende isso no gráfico? tá? mas antes de ir pro gráfico talvez você tenha se perguntado assim professor e se eu fosse resolver esse sistema pela adição você da mesma forma ia perceber que as letras iriam zerar ia zerar tanto o x quanto o y só a parte dos números ali depois do igual que não iria zerar certo? e todo sistema que acontecer isso quando você for resolver seja por substituição ou seja por adição não tem solução e no gráfico como é que a gente entende que os sistemas não tem solução a gente faz o seguinte constrói a reta de uma equação constrói a reta da outra e vê como é que essas retas ficam entre elas tá? então aqui ó fazendo aqui o gráfico usando um recurso digital x menos y igual a 5 apareceu uma reta ali ó é a reta que tem né? as infinitas soluções para aquela equação e a outra x menos y igual a 0 apareceu outra reta tá? vamos só mudar de cor aqui para a gente enxergar as duas equações tá? essa que coloquei aí de lilás é para x menos y igual a 0 e a outra que eu vou colocar de vermelho é para x menos y igual a 5 tá? esse sistema não tem solução a gente acabou de ver resolvendo o sistema no gráfico como é que a gente percebe? bom um sistema de equação quando a gente resolve a gente acha um valor para x e para y que funciona nas duas equações para esse caso a gente não tem olha só por que que a gente não tem isso? porque as retas não se tocam a gente só tem solução para o sistema se as retas se tocarem porque aonde elas se tocam a gente tem um ponto ou mais de um ponto onde esses pontos tem valores para x e para y que funcionam dentro das duas equações então como as retas não se tocam não tem esses pontos que vai ter esses valores e essas retas que não se tocam são chamadas de retas paralelas ou seja para um sistema que não tem solução no gráfico as retas serão paralelas tá bom? mas então vamos organizar isso vamos organizar esse pensamento para a gente não esquecer acompanha comigo aqui esse mapazinho sempre que você tiver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas que não tem solução tá? quando você joga ele no plano cartesiano as retas são paralelas tá bom? e sendo essas retas paralelas o sistema não tem solução esse sistema é chamado de sistema impossível porque não tem solução não há maneira de achar uma solução para o sistema tá bom? então sendo o sistema impossível ele não tem solução acompanhou o raciocínio? deu para entender quando é que não tem solução e por que que não tem solução? beleza? bom então vamos seguindo vem comigo olha só outro sistema só que esse eu vou usar o método da adição e usando o método da adição meu objetivo é somar as duas equações mas quando eu somar uma das letras tem que desaparecer tem que ser anulada mas nem sempre quando eu somar direto anula uma das letras quando eu não consigo fazer isso eu uso a multiplicidade em uma das equações como assim a gente só entende vendo né como é que funciona no sistema então vem comigo aqui ó duas equações ali 2x mais 3y igual a 1 8x mais 12y igual a 4 primeiro quando eu olho para essas duas equações eu já percebo o seguinte ó se eu pegar aquela equação de cima e multiplicar por 4 eu acho de baixo 2x vezes 4 8x 3y vezes 4 12y 1 vezes 4 4 então eu estou vendo que a de cima se eu multiplicar por 4 eu acho de baixo quando isso acontece essas equações a gente chama de equações equivalentes são as mesmas equações só que uma está multiplicando por alguma coisa para dar outra nesse caso quando a gente tiver essas equações equivalentes acontece um negócio interessante olha só mas eu vou resolver pelo método da adição né se eu somar direto eu não tenho como anular nenhuma das letras eu vou multiplicar de cima por menos 4 quando eu multiplicar por menos 4 que é a multiplicidade né que a gente colocou ali na outra tela 2x vezes menos 4 menos 8x 3y vezes menos 4 vai dar menos 12y então colocando ali menos 12y e depois uma vez menos 4 dá o próprio menos 4 e aí agora eu vou pegar outra equação que eu não mexi vou colocar ali embaixo e vou fazer a soma e olha o que vai acontecer aqui ó quando as equações elas são equivalentes menos 8x mais 8x somando opostos zero menos 12y mais 12y somando opostos também vai dar zero e do outro lado a igualdade menos 4 com 4 zero tá então zerou tudo diferente da outra a outra só zerou as letras aquela que não tinha solução só zerou as letras e as equações não eram equivalentes aquela não tem solução aqui tá zerando tudo e as equações são equivalentes tá bom isso quando isso acontece e a gente joga no gráfico aparece uma coisa interessante mas já a gente vai ver o gráfico olha só eu vou escrever ali que a primeira equação 2x mais 3y igual a 1 é equivalente a equação que tá embaixo a equação 8x mais 12y igual a 4 e se num sistema a gente tem equações equivalentes vai acontecer vai acontecer de zerar tudo vai ficar zero igual a zero mesmo tá e aí a gente vai ver no gráfico como é que fica a solução desse sistema tá bom então no gráfico fica da seguinte forma fazendo a reta da equação 2x mais 8y igual a 1 tá aí a reta vamos mudar aqui de cor botar uma cor mais colorida para diferenciar da outra a outra equação 8x mais 12y igual a 4 apareceu outra reta mas onde é que apareceu a outra reta professor vou mudar de cor aqui como é que essas retas ficaram olha só eu vou tirar a azul a outra a vermelha ficou por baixo vou botar de novo tá uma reta por cima da outra olha só que coisa interessante isso sempre acontece num sistema onde as equações são equivalentes tá sempre 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 uma fica por cima da outra e o que é que isso significa para entender a solução se uma fica por cima da outra todos os pontos de uma reta vai ser pontos da outra que está embaixo a gente chama de pontos comuns os pontos da reta de cima coincidem ó com os pontos da reta de baixo né um ponto fica exatamente assim ó os infinitos pontos um por cima do outro né vai coincidir esses pontos estão no mesmo lugar né ou seja as retas coincidem as retas estão no mesmo lugar de duas retas por isso que fica uma por cima da outra essas retas a gente chama de coincidentes e isso sempre vai acontecer para um sistema onde as equações são equivalentes se a gente joga no gráfico essas retas coincidem tá tá e elas coincidindo como é que a gente interpreta a solução olha só se quando a gente resolver um sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas onde as equações são equivalentes vai zerar tudo tudo vai ser zerado na resolução e quando a gente joga as retas no plano cartesiano as retas são coincidentes fica uma por cima da outra quando isso acontece a gente chama esse sistema de possível indeterminado possível porque tem solução indeterminado porque você não tem como dizer qual é a solução e por que você não tem como dizer qual é a solução porque são infinitas soluções e por que que são infinitas a reta ela é infinita então uma reta por cima da outra você tem infinitos pontos e esses infinitos pontos tem infinitas soluções infinitos valores de x infinitos valores de y que resolvem o sistema então por isso que você não consegue escrever a solução porque são infinitas tá bom beleza então essa é a análise para esse tipo de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas tá bom então momento de avaliar o que é que você aprendeu nessa aula minha sugestão escreve um texto pequeno um comentáriozinho pequeno contando o que você aprendeu depois você mesmo você mesma pode ler ver o que você aprendeu e ver como foi que você aprendeu isso tá e aí você vai estar fazendo uma avaliação do seu aprendizado sobre o tema dessa aula tá bom espero que você tenha curtido essa aula nós aqui curtimos bastante mas a gente vai ficar por aqui desde já até a próxima e não esquece do nosso recado matemática não é problema matemática é solução é isso aí valeu bye bye até logo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto